As meninas As meninas As meninas As meninas As meninas As meninas passam, reconhecem as fragrâncias É porva, inveja, nós tem esperança Não vem iludir que aqui não tem mão branca MC Maloqueiro, não Luan Santana A gente ostenta no meio da semana Já tá acostumada a viver com a fama Final de semana, nós tira uma onda Fogo no puteiro, fumando uma bomba Nós tem carro da Kaiser, da BMW Amarelo, Passaxe, eu tronço a mel, Camara Stop, que fique calmo e não parou aqui A relíquia mesmo, ainda está por viu Relíquia que eu sinto, land, vou ver, vou Cheguei abalando, calmo num aprocho Cantando e cantando, minha voz causa um carro Olho gordo, rodei e deseja meu mal Eu já tô acostumado, eu sei, não tem jeito Então tatuei, santa ceia no peito Ela me protege, ela sim é meu via Quebra mal, olhada, espanta toda si Meu cordão de ouro, reluz minha sorte Sou mero aprendiz, noiro do cão e bop Mas juro pra você que aqui não entre em choque Se precisar, vou pro corre de nós Eu só quero o que é meu, não quero de ninguém Sou Robin Hood, tiro de quem tem As pretina iludiu, tô de Mercedes-Benz Só contava moeda, é nota de cem Agora sou imã, mas sei quem é quem Sei quem quer meu mal, sei quem quer meu bem Se querem meu mal, já vou logo avisando Se dá um passo à frente, vai morar no além É triplex na praia, de Copacabana Vão cair pra lá, não esqueça minha prancha Jet, tá ligado, cola, cê vai ver Tô vivendo um sonho, não quero morrer Lá na areia, vai rolar a riga Acabou o baile, nós tava crazy Eu chamei as Barbie, almoço, parceiro É tudo no meu nome, é festa o dia inteiro E aí DJ, vocês dois já chegou aí, cuzão? E aí Tom, cola, cola Que o evento tá estralando, moleque doido Do jeito que cê gosta Curte aí, ó o som pesado Pode vir, moleque Pode vir, que o evento tá fofo, meu parceiro Ah, pode ir, para Daqui a pouco eu tô encostando então, seus loucos Tamo junto E no mundo money com pra ter atitude Se tu se vendeu, não passa de um escrume É que não se vendeu, fui atrás do cifrão Hoje vivo no mundo, dou ostentação Eu só fico feliz como a ocasião Quando o piano conta mais um milhão A música é minha vida, então tira o zoião Sem emoção, nós entra no refrão Elas querem colar porque o bonde é ousado Elas querem colar porque nós coleciona carro Elas querem colar porque os menina é um nojo Elas querem colar porque nós tem mina de ouro Elas querem colar porque o bonde é ousado Elas querem colar porque nós coleciona carro Elas querem colar porque os menina é um nojo Elas querem colar porque nós tem mina de ouro Elas querem colar porque o bonde é ousado Elas querem colar porque nós coleciona carro Elas querem colar porque os menina é um nojo Elas querem colar porque nós tem mina de ouro Elas querem colar porque o bonde é ousado Elas querem colar porque nós coleciona carro Elas querem colar porque os menina é um nojo Elas querem colar porque nós tem mina de ouro Ouro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,uro,